Mais um pouquinho de Cactus para nós, para você que está chegando agora, meu nome é Rodrigo, estamos no canal de convivência com carros por milhares de quilômetros, hoje C3, Fio, C4, C3, C4, Fio 2022, modelo 2022, Citroën C4 Cactus, estamos aqui no trânsito da rodovia Dutra e vamos pegar ali o Rodoanel para sentido São Paulo e vamos falar um pouquinho no capítulo de hoje de desempenho na estrada, vamos ver como é que ele se comporta, andando em velocidades um pouco mais elevadas, para poder passar um pouquinho dessa impressão para vocês, C4 é um carro velho de guerra aqui do canal, foi um dos carros que nós mais rodamos aqui para fazer testes, o primeiro carro mais rodado foi o 208, a Luri 2020-21, quando lançou a geração nova do Peugeot, nós fizemos 11 mil quilômetros com o Peugeot, exatamente, nós pegamos com 7 mil quilômetros, 7 quilômetros rodados, apenas 7, 0 quilômetros, e rodamos com 11, rodamos até os 11 mil e 7, exatamente 11 mil quilômetros, o Cactus nós pegamos com 31 mil quilômetros, rodamos até os 39 mil, foram 8 mil quilômetros, segundo carro mais rodado do teste, o terceiro carro mais rodado do teste foi o Renegade, salvo o melhor juízo, rodamos mais de 6 mil quilômetros com ele também, e aí as outras, a média ficou de 3 ou 4 mil quilômetros, creio eu, vamos tentar pegar ali o retorno, ar-condicionado ligado agora, daqui a pouco a gente volta, tomar um cafezinho, sabe-se lá quando eu vou conseguir falar de desempenho com vocês aqui, porque nós vamos pegar um trânsito bem grande, só para fazer o contorno ali, para ir para São Paulo, ausente os pedal shifts, mas não é tão necessário também, é mais por uma questão de esportividade mesmo, que não é a proposta do carro, segundinho, pisei tudo, ele troca com 6 mil, vamos tentar pegar o rodoanel lá novamente, e vamos nos falando aqui, eu lembro quando o Cactus chegou aqui, ele era bem revolucionário e tal, e hoje ele está ficando bem defasado, as coisas na indústria automobilística e no mundo de uma forma geral estão mudando muito rapidamente, então ele está defasado em tecnologia, mas ainda é um bom conjunto, se levarmos em consideração o preço, meu, isso aqui está despencando, isso aqui está, cada dia que a gente passa aqui está maior esse buraco, vocês viram o tamanho daquilo ali? isso aqui vai estar cedendo, o asfalto vai cair no rio daqui a pouco ali embaixo, é, acho que eu vou conseguir me desvencilhar, se eu for pela... só esses acelereiros que eu dei aí, ele já deu uma desamarrada dos últimos vídeos, isso aqui é fazendo a curva aberta aqui, para me desvencilhar do povo, nesses buracos aqui ele vai muito bem, eu fui passar por ele por fora, ele começou a acelerar, ele estava a 30 por hora, aí, agora eu estou atrás de novo, ele vai devagar, engraçado isso, mas você me pergunta assim, o Cactus vale a pena? vale, porque ele custa bem menos que os demais, então ele continua valendo a pena, agora, não tem comparação com a tecnologia do T-Cross, do Tracker, até mesmo do Duster, que já é um ponto 3 turbo, lembrando que esse aqui é a versão aspirada, temos a versão turbo dele, que também está defasada, mas o motorzão continua em dia, mas o motorzão continua em dia, então a 120 km por hora, ele está marcando ali como se tivesse, vou até colocar no Cactus Control, ele está marcando como se tivesse a 2.500 giros, ali, e nessa velocidade é pouco o barulho do motor do carro aqui, tem um pouquinho de barulho de vento, lembrando que essa região venta bastante mesmo, mas é aceitável, já estamos com 23.339 km, mais alguns km aí estaremos em São Paulo, aqui é Guarulhos, vamos ver como que está a média de consumo do carro, 12.8 km por litro ainda, dos últimos tanques, ele tem um peso considerável do volante em retas, mas de vez em quando, você tem que consertar, essa fumaça que está aparecendo para vocês aqui no vídeo, aparece mais para vocês do que para mim, pela câmera, hoje não vai dar nem para fazer o teste de 0 a 100, que eu estou bem atrasado, vamos ver se eu consigo na verdade, colocar na posição esporte do câmbio, do lado do 3 ali ficou um S agora, ó, pisei tudo, segunda, subidão, terceira, ele tem um contorno bom de curva, é, desempenho dele, mesmo no modo esporte, não é dos melhores, lembrando que eu estou andando muito também, no HB20 ultimamente, então, incomparável né meus amigos, HB20 é turbo lá, incomparável, burunduns, balança, 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 às vezes ele balança até meio de forma desordenada assim, mas trafega com bastante conforto nessa velocidade que ele vai embora, ele começa a se assentar um pouco mais quando você pega a velocidade, não é dos melhores, 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 Ele segura um pouco mais a quinta Isso aqui é a parte dos murunduns E aí que eu falo Às vezes o carro muito firme também Sai do prumo nos murunduns Quando o carro é muito macio Também tem que ter um bom equilíbrio aqui Pra se manter Em linha reta E o Cactus balança pra caramba aqui As rodas 17 e pneus 205 ajudam bastante A manter o carro em ordem Se fosse só pela suspensão com roda 16, 15 por exemplo Talvez você sentiria ainda mais Esses balanços Eu falei que é a partir do 140 que você começa a escutar um pouquinho O barulho do motor aqui dentro Mesmo assim ainda é baixo O que escuta mais aqui é o vento mesmo É Esse que é o problema Balança demais quando a curva Tem murundum demais Então observem vocês Que essa parte tem bastante murundum Ele balança com uma D20 Assim ó Ó Ó So E aí E aí E aí E aí É, ele vai embora Se você deixar ele vai 190 tranquilo Não tô pisando tudo, tá? Mesmo assim ele retoma pra quinta Pisar tudo aqui, ó Quarta É, aqui não dá porque Sabia, ó O pessoal começa a jogar na frente Tem que tomar o maior cuidado Bem equilibrado de freio Pegar na carroceria flutuar bastante E ele mergulhar Quando você freia, ele Tem um freio bom, é bem equilibrado Acho que eu vou me atrasar mesmo Quem manda marcar compromisso Inclusive no domingo, né? É, seria uma boa comparação com o Kicks, né? Tem três Kicks na estrada Uma frente, dois atrás Um na frente, dois atrás Um na frente, dois atrás Depois que se acostuma com o jeito de pisar Ele vai embora Queria andar com ele Num piso esburacado Pra lembrar como é que era Porque eu viajei muito com ele Um outro Aquela versão 19-20 E nos buracos ele ia bem Mas eu queria mostrar pra vocês Como é bacana andar numa via Bem esburacada Porque essas Em estradas esburacadas Porque essas que eu pego aqui São muito tranquilas, né? De asfalto, né? O Kicks só tá acompanhando ali Ar-condicionado ligado O etanol no tanque Essa Mercedes eu já achava bem bonita Acho que é 2013, né? Ou 14 Aqui hoje tá bem policiado Então não dá pra Desenvolver velocidades muito maiores E também tem mais carros na pista Observem vocês Que às vezes eu exagero na velocidade Mas nunca assim Quando tem muitos carros Trafegando em volta E aqui tem Parte desse rodonel É praticamente Perímetro urbano Olha os buracos Patrola bem Coloquei pra espelhar O Waze ali Tava até cantando aqui Não percebi, meus amigos Andar sem som É complicado Mas observem aí Que ele vai tranquilo Tranquilo Sem grandes Demandas Pra manter o carro Nessa Boa velocidade aqui E vai bem Hoje tá infestado De Kicks aqui, ó É o quarto Kicks Nesse pedacinho Cara do O Onix apelou Comigo Ó, o Civicão Vem pela direita Ali E o Kicks Pela esquerda Eu tenho que chegar 5h30 E o GPS tá dando A previsão De chegar 5h29 Então tá tudo Dentro dos conformes Eu que reclamo Eu que reclamo tanto De Eu que reclamo Tanto De Grudar na frente Dos outros Entrar na frente Dos outros Fiz isso agora Na frente Do É, tinha uns carros Bom protesto Contra esse aqui, ó Kicks 1.6 O Cretinha 1.6 Que tá vindo aí atrás Chutado, ó Esse seria uma boa E o Kicks Começou a acelerar Sem parar Agora Ó, o Cretinha Aqui, ó Pra andar Nessa velocidade Ele não faz Esforço algum O Cactus Nadar de velocidade Recordado A frente Esses pontos Aqui Estão cada vez Mais A quina Tá cada vez Mais Forte Tunelzinho Tá cada vez Vamos lá. Esse cara é maluco, é kamikaze demais. Olha isso. O que vocês estão achando do cactus aí? É tranquilo ou não é? Mas tem que ter jeito pra pisar, viu, meus amigos? Porque senão ele não anda assim do jeito que eu tô andando de jeito nenhum. Tem que ter um jeitinho pra pisar assim, meio que... Dá uma empurrada forte. O cara liga o piscar alerta na estrada, você fica achando que aconteceu algum acidente. Porque ele freia com tudo. Kicks e o cretinha lá atrás e o cara lá na frente cortando todo mundo do Land Rover. T moderno. Éắngol, né? Solzinho Esse Cactus aqui está bem amaciado Quem pegou tratou bem dele Porque ele está muito ágil E quando o pessoal fala assim Ah, esse carro é de locadora É muito engraçado Como se eu não conhecesse a dinâmica do carro E até o comportamento dinâmico dos carros Do tanto que eu já dirigi com eles Já andei neles Então Só de pegada uma volta no quarteirão Eu não sei se o carro está bom ou está ruim No básico, óbvio Motor, freio Segunda Terceira Quarta Aí ele já solta o câmbio Quinta Quarta de novo subidinha Esse negócio do câmbio aqui, meus amigos Não é que ele está sem fôlego O escalonamento das marchas mesmo Fica oscilando entre quarta e sexta Quando você aplica uma densidade mediana de pé Não é muito comunicativo Mas só quando você quer acelerar com disposição E também talvez na cidade seja a mesma coisa É um carro para andar desfilando Não é para ficar O câmbio dele parece que não foi muito bem preparado para isso O escalonamento das marchas Agora, depois que você já passou de uma velocidade Você está a 130 por aí Aí ele vai embora Outro que quiser ir atrás Pelo amor de Deus, hein E aí E aí Cabine dele é bem bonitinha Simples e bonita, né É ou não é Quem se resolveu pisar agora Cuidado O veículo no acostamento à frente Quem que vem aqui agora De novo Meus amigos A Land Rover É ou não é Que delícia de carrinho O carrinho quando é mais limitado Você só senta a bota E ele vai que vai Nós já testamos o Kicks aqui no canal Pessoal Por milhares de quilômetros Também ele Temos uma playlist completa dele Mas ele vai voltar pro canal Pra fazer esses testes completos aqui também Olha isso Kamikaze total Kamikaze do Golf Não dá pra andar com kamikaze Com esse monte de gente aqui Voltando do feriado Impossível Polícia reportada a frente Tá chegando agora Vídeo de convivência com carros Como eu falei Por milhares de quilômetros Se inscreve Deixa essa força Dá o seu like E acompanha um pouquinho mais Da nossa jornada aqui Tem que acostumar Suspensão daquela Cambaleada Tem que Acostumar Terceira corte em 114 Ai meus amigos Eu tenho hábito aqui Quando eu tô no Cactus E no 208 Na mínima Necessidade De Retomar a velocidade Você tem que pisar Com disposição Então Porque o câmbio Dá uma embananada Tal Então Precisou retomar a velocidade Você já dá uma Já pisa com disposição No acelerador Não tem aquela história De pisar um pouquinho Pra ver se ele vai retomar Então ele Demora Ele fica letárgico Por isso que eu consigo Um desempenho bom Com ele assim Pegar a rodovia Dos imigrantes ali Daqui 20km Chegamos no compromisso Bom meus caros Esse foi o vídeo de hoje O vídeo de desempenho Do Cactus 1.6 Aspirado Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Deixa o like Compartilha esse vídeo Dá essa força A força da sua inscrição Muito obrigado Pela sua audiência Até nossos próximos capítulos Fui!